Deus forte como Jesus Não há outro que eu conheça Deus forte como Jesus Não há outro que eu conheça Deus de vitória farão de guerra Deus poderoso é o Senhor Deus de vitória farão de guerra Deus poderoso é o Senhor Onde, onde está seu Deus? Onde, onde Ele está? Onde, onde está seu Deus? Onde, onde Ele está? Meu Deus está no céu E também no meu coração O do mundo está morto Mas o meu ressuscitou Meu Deus está no céu E também no meu coração O do mundo está morto Mas o meu ressuscitou Onde, onde está seu Deus? Onde, onde Ele está? Onde, onde está seu Deus? Onde, onde Ele está? Deus forte como Jesus Não há outro que eu conheça Deus forte como Jesus Não há outro que eu conheça Deus de vitória farão de guerra Deus poderoso é o Senhor Deus de vitória farão de guerra Deus poderoso é o Senhor Onde, onde está seu Deus? Onde, onde Ele está? Onde, onde está seu Deus? Onde, onde Ele está? Onde, onde está seu Deus? Onde, onde Ele está? Onde, onde Ele está? Meu Deus está no céu E também no meu coração O do mundo está morto Mas o meu ressuscitou Meu Deus está Mas o meu ressuscitou O meu Deus está no céu E também no meu coração O mundo está morto Mas o meu ressuscitou Meu Deus está no céu E também no meu coração O mundo está morto Mas o meu ressuscitou Onde, onde está seu Deus? Onde, onde ele está? Onde, onde está seu Deus? Onde, onde ele está? Onde, onde está seu Deus? Onde, onde ele está? Onde, onde está seu Deus? Onde, onde ele está?